Olá pra todo mundo que assiste o canal Ler Antes de Morrer aqui no YouTube, leitores, apreciadores da literatura. Eu tinha me programado hoje pra fazer um comentário sobre os filmes que estão concorrendo ao Oscar. Vocês sabem que entre eles existem vários que são adaptados de livros, né? Então eu ia falar sobre isso, mas eu achei melhor deixar esse vídeo pra um pouquinho mais tarde nessa semana porque eu acho muito difícil a gente ficar pensando só em Hollywood, ficar com a cabeça lá em Los Angeles. Quando a gente mora num país como o Brasil, onde tantas coisas importantes aconteceram na semana passada. Eu tô falando, é claro, do Rio de Janeiro, a cidade mais representativa do Brasil, a mais emblemática provavelmente, que há mais ou menos uns 10 dias está passando por uma intervenção federal. Que pra quem não sabe, é uma previsão constitucional, é uma medida que pode ser tomada de acordo com o artigo 34 da nossa Constituição Federal de 88, que prevê que, de maneira geral, os estados da nossa federação podem manter uma certa independência administrativa grande com relação ao governo federal, exceto em algumas circunstâncias, como por exemplo, diz aqui no inciso 3 desse artigo 34, quando for necessário por termo a grave comprometimento da ordem pública. E o que significa isso? Que em circunstâncias muito excepcionais e muito graves, de desordem pública, em que a população está passando perigo, nessas circunstâncias, o governo federal pode intervir na administração, por exemplo, da polícia militar, do corpo de bombeiros, entre outros órgãos que cuidam da segurança da população. É exatamente isso que está acontecendo no Rio de Janeiro e, desde a semana passada, a gente tem visto algumas notícias realmente estarrecedoras sobre esses primeiros dias de intervenção. É claro que não cabe a mim, aqui nesse canal, ficar analisando se essa medida deveria ou não ter sido tomada, se essa intervenção é justa ou não, se ela vai adiantar de alguma coisa ou não. Também não vou ficar discutindo se a intervenção é civil ou é militar. Por enquanto, eu vou ficar, aqui nesse vídeo, eu vou ficar com a versão do governo de que é uma intervenção de natureza civil, muito embora o responsável tenha sido designado como responsável, como interventor, um general do exército, ou seja, um militar. Apesar de todas essas estranhezas e essas dúvidas, não vai ser sobre isso que eu vou falar aqui no canal. Para isso, já existem os jornais que estão fazendo incessantemente uma série de análises, que estão ouvindo especialistas e, na verdade, é esse o trabalho deles, então eu vou deixar isso para os jornais. O meu trabalho aqui nesse canal, vocês sabem muito bem, é falar sobre literatura. E por isso eu achei importante, no vídeo de hoje, compartilhar com vocês, o público que já me conhece, algumas semelhanças que eu percebi, semelhanças realmente perturbadoras, entre as notícias que a gente está ouvindo falar desde a semana passada e cenas e características de um tipo de literatura sobre o qual eu já falei muitas vezes aqui nesse canal, as distopias. Distopias foram criadas como uma contraposição de um outro gênero de literatura chamado Utopias, que tem como principal representativo um livro de mesmo nome, do Thomas More, Utopia, que é do século XVI, que foi durante muito tempo um modelo de literatura muito popular, mais ou menos nos séculos XVI, XVII, XVIII. Eles eram livros que imaginavam sociedades ideais, sociedades equilibradas, onde a justiça era possível, onde havia felicidade entre os cidadãos. Eram, é claro, exercícios de imaginação que serviam para colocar em discussão vários temas filosóficos e não necessariamente para colocá-los em prática. Tanto que a própria origem do nome, Utopia, do grego, significa um não lugar, um lugar nenhum. Quer dizer, nem o próprio Thomas More, que criou o nome Utopia, e imaginava que esse lugar pudesse existir. Muito mais influentes do que as Utopias, no entanto, as distopias passaram a ser, no século XX, uma alternativa também colocada em prática na literatura para discutir sociedades que fossem exatamente o oposto das Utopias. Autores como Aldous Huxley, George Orwell, Ray Bradbury e muitos outros foram super eficientes em imaginar sociedades opressivas, violentas, baseadas no controle máximo dos cidadãos, na censura, na arbitrariedade ou em algum outro critério que removesse a humanidade das pessoas. Geralmente eram histórias que se passavam no futuro, depois de algum acontecimento cataclísmico, algum tipo de catástrofe natural, ou guerra, ou revolução, mas não eram, no entanto, histórias que se passavam muito no futuro, né? Não eram séculos ou milênios no futuro, necessariamente. 1984, por exemplo, que é provavelmente a mais importante das distopias do século XX, foi imaginada pelo George Orwell no final dos anos 40, ou seja, apenas pouco mais de três décadas depois do que ele estava vivendo. Não é uma coisa muito distante. As distopias, elas são ao mesmo tempo distantes, estranhas, elas causam estranheza muito grande para quem está lendo, mas elas também são muito próximas da realidade, de maneira que provocam fascínio, ao mesmo tempo que provocam medo. E foi exatamente este o sentimento que eu tive de medo, na semana passada, quando eu, como uma cidadã comum e normal, li algumas notícias a respeito do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Exemplo número 1, os fichamentos dos moradores nas favelas. Embora as autoridades neguem que sejam fichamentos e declarem que está tudo acontecendo dentro da mais perfeita legalidade, vários jornais, não só do Rio de Janeiro, mas aqui de São Paulo também, flagraram operações dos soldados que estão participando lá da intervenção, em que eles estão fichando, tomando fotos, pedindo documentos de moradores de diferentes comunidades pobres do Rio de Janeiro, muitas vezes fazendo revistas em mochilas, em bolsas. E isso ocasionou, é evidente, um enorme desconforto para a população, uma grande violação dos direitos da população, que estão sendo tratados como bandidos, vamos lembrar que a grande maioria dos moradores de comunidades carentes do Rio de Janeiro são trabalhadores, são pessoas honestas, estão sendo tratadas dessa forma, estão sendo constrangidas, não têm coragem de se recusar a fazer a revista, porque os policiais são fortemente armados, e em algumas situações, essas pessoas, segundo os jornais, como a Folha de São Paulo, por exemplo, foram impedidas de sair da favela para ir trabalhar, porque não possuíam documento com elas naquele momento. Eu fico me perguntando, que diferença tem entre esse tipo de abordagem, esse tipo de fichamento das pessoas que simplesmente querem sair de casa para trabalhar, e eventos que a gente vê aqui, por exemplo, no conto da Aya, da Margaret Atwood, que é provavelmente a distopia que está mais na moda no momento, que relata, por exemplo, o momento em que as Ayas, que são, depois eu explico melhor quando eu fizer a resenha, mas são empregadas domésticas que perderam completamente a sua identidade, perderam a sua liberdade, passaram a ser propriedades dentro de uma casa, e quando elas precisam sair de casa, quando elas têm alguma tarefa para cumprir na rua, elas precisam passar por postos de identificação, precisam apresentar os documentos, enfim, se apresentar para guardas fortemente armados, senão elas não conseguem entrar na cidade. É uma semelhança realmente assustadora. A coisa é tão irregular que tanto a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, quanto a Ordem dos Advogados do Brasil já se manifestaram, dizendo que esse tipo de procedimento, seja fichamento, seja lá o que eles estão chamando isso, é irregular, é inconstitucional e fere o direito à privacidade, o direito de ir e vir das pessoas. E falando ainda sobre o conto da Aya, eu lembrei de um exemplo número 2, que é o seguinte, aqui no livro, as Ayas, conforme eu falei, além de terem que ser revistadas e se identificarem para guardas toda vez que forem ir para a cidade, além disso elas precisam andar acompanhadas sempre. Isso é uma medida que serve tanto para controlar essas mulheres, mas também para protegê-las de eventuais ataques que elas possam sofrer, ataques físicos, ataques sexuais, que elas possam vir a sofrer, inclusive partindo dos próprios guardas que fazem a revista para elas entrarem na cidade. A leitura dessa passagem me lembrou de um trecho de um vídeo que também viralizou na semana passada, também depois da intervenção. Três jovens ativistas, jornalistas comunitários lá do Rio de Janeiro, fizeram um vídeo dando orientações, dando dicas sobre como as pessoas moradoras de comunidades devem se comportar para evitar sofrerem algum tipo de abordagem indevida nesses tempos de intervenção. E uma das orientações que um deles passou é justamente evitar andar na rua sozinho. Procure sempre andar acompanhado, principalmente se você for uma mulher, um homossexual, uma pessoa trans. Pois é, e a existência desse vídeo, na verdade, já compõe em si o meu terceiro exemplo, porque esse vídeo é completamente distópico. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ver um vídeo como esse, pelo menos não aqui no Brasil. Esses três jovens, que são moradores de comunidades no Rio de Janeiro, resolveram se organizar para dar dicas para as pessoas não sofrerem ou tentarem evitar de sofrer abusos ou violências. E entre essas dicas são coisas inacreditáveis. Por exemplo, não usar na rua guarda-chuvas longos e não usar furadeiras, porque esses objetos podem ser confundidos com armas de fogo. O que eu fui pesquisar realmente já aconteceu. Estou mostrando aqui as reportagens da época, inclusive no caso do rapaz que foi morto porque estava usando uma furadeira, consertando alguma coisa na casa dele. No caso desse rapaz que foi morto, o policial que atirou nele acabou ainda por cima absolvido. O vídeo também dá outras dicas, por exemplo, não andar na rua sem documentos, procurar levar a nota fiscal de objetos de valor que você tenha consigo, por exemplo, um celular, para poder provar que ele é seu, que você não roubou. Evitar de andar sozinho muito tarde da noite na rua, porque você pode ser confundido, ainda mais se você for um jovem negro, você pode ser confundido com um bandido. Enfim, é surreal. Esse vídeo deu o que falar na semana passada. Muitos disseram que era mimimi, mas aí aconteceu também durante a semana passada um outro evento protagonizado pela Rafaela Silva, que foi medalhista de ouro no judô nas Olimpíadas do ano passado. Uma moça que cresceu, foi criada na Cidade de Deus, lá no Rio de Janeiro, e que relatou uma abordagem policial completamente estapafúrdia, que foi feita no táxi onde ela estava, voltando do aeroporto, indo para casa. O táxi foi parado. O guarda, antes de reconhecer que ela era uma atleta, perguntou onde ela trabalhava, onde ela morava. E quando ele finalmente reconheceu quem era, ah, é a menina da Olimpíada, o policial disse para o taxista, ah, tudo bem, então pode ir. É que eu achei que você tivesse pego ela na favela. Eu não sei o que o policial quis dizer com isso. Eu acho que na melhor das hipóteses, a gente pode concluir que na lógica do policial, uma pessoa que mora na favela não pode andar de táxi. Mas a própria Rafaela fez uma interpretação diferente, ela disse que era um caso de racismo mesmo. É um tipo de abordagem policial muito invasivo, muito inapropriado, que a gente vê com frequência nas distopias da literatura, e que me leva também ao exemplo número 4. O nosso ministro da Defesa, o senhor Raul Jungmann, declarou na semana passada que vai pedir para a justiça, vai solicitar que a justiça conceda, mandados de busca e apreensão coletivos. Porque, segundo a argumentação dele, um policial não pode trabalhar direito, um soldado não pode fazer uma operação para pegar algum bandido, se ele não puder entrar em várias casas de uma comunidade. Porque um bandido pode se esconder em qualquer casa que ele quiser. Então, um agente de segurança tem que ter a liberdade para dentro de uma área, dentro de um bairro, sei lá, um capitão vira, mostra o mapa da favela, faz um círculo e fala, dentro desse círculo, eu tenho que ter autorização judicial para poder entrar em qualquer casa que eu quiser, fazer a apreensão que eu quiser, e ter liberdade total para fazer o que eu quiser. Me diga se isso não lembra momentos como no livro Fahrenheit 451, em que os bombeiros, que atuam como uma espécie de polícia secreta dentro dessa sociedade distópica, podem entrar na casa das pessoas, procurando bibliotecas clandestinas, e podem se encontrar, botar fogo em tudo que eles quiserem, não só na biblioteca, mas também na casa toda da pessoa. E aqui mesmo no V de Vingança, esse quadrinho super famoso, na primeira página, o narrador de uma estação de rádio de Londres, de uma Londres futurista, fala que a polícia efetuou busca em 17 casas de Birmingham nessa madrugada, desbaratando o que se supõe ser uma célula terrorista. 20 pessoas, 8 delas mulheres, foram detidas e aguardam julgamento. Me diga se a liberdade para entrar na casa de quem você quiser, fazer o que você quiser, deter quem você quiser, buscar o que você quiser, não é uma ideia que te pareça muito assustadora. Devemos lembrar que muito recentemente, em setembro do ano passado, moradores da Rocinha relataram que policiais militares estavam entrando, arrombando a casa deles, destruindo tudo, bagunçando tudo, em busca de drogas, de armas, em alguns casos, confiscando objetos de valor, como eletrodomésticos e até mesmo dinheiro. E isso sem terem mandados coletivos de busca e apreensão. Imagina se eles tiverem. Tudo isso é tão assustador. Lembra tanto aquele tipo de literatura distópica mais aterrorizante, mas não se compara ao quinto e último exemplo que eu quero dar, que é tão terrível que eu vou ser obrigada a ler a notícia, porque senão vocês não vão acreditar em mim. No último dia 20, o jornal O Globo publicou que o comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, afirmou que os militares que atuarão na intervenção de segurança no Rio precisam de garantias para que não enfrentem uma nova Comissão da Verdade. Se você não se lembra, vamos recordar o que é a Comissão Nacional da Verdade? Foi uma comissão, um órgão provisório criado pelo governo do Brasil para investigar graves violações aos direitos humanos que aconteceram entre os anos de 1946 e 1988. Ou seja, a gente está falando daqueles casos de prisão, tortura e desaparecimento de prisioneiros políticos. A gente está falando de uma comissão que investigou crimes bárbaros cometidos pela ditadura militar brasileira, como por exemplo, assassinatos provocados depois de sessões de torturas e que depois foram forjados como suicídios, como aconteceu no caso do jornalista Vladimir Herzog. A gente está falando de desaparecimento de pessoas que até hoje, em alguns casos, ainda não foram localizadas. A gente está falando de casos gravíssimos de tortura, choque elétrico no ânus, torturas sexuais, estupros, tudo que você pode imaginar de pavoroso que aconteceu nos porões da ditadura. É para isso que foi criada a Comissão Nacional da Verdade. E é exatamente contra esse tipo de comissão que o nosso amigo general, comandante do exército, quer proteger, quer garantir os oficiais. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que os militares que, poxa, são militares, gente, não são bandidos. Eles são, eu tenho fé, eu acredito, eu confio neles. Eu acredito que a grande maioria dos militares, dos soldados, dos policiais militares, enfim, dos agentes de segurança, sejam pessoas boas, sejam pessoas que trabalham, que expõem a sua vida a risco para o bem da população, eles têm que estar liberados para cometer barbáries, para cometer torturas, para cometer assassinatos, para ocultar corpos. Porque foi esse tipo de coisa que a Comissão da Verdade investigou? É desse tipo de coisa que o nosso amigo general quer proteger os oficiais que estão fazendo a intervenção no Rio de Janeiro? Eu sei que a atual situação da segurança na cidade do Rio de Janeiro é calamitosa, exige medidas drásticas, exige, talvez, quem sabe, fosse mesmo necessário fazer esse tipo de intervenção. Eu não nego nada disso. O que eu estou querendo dizer é que a gente não pode, em nome da segurança, acabar com certos direitos e garantias do ser humano. Certos direitos que são fundamentais, que devem ser protegidos em qualquer sociedade democrática. Não vamos nos esquecer que foi em nome da segurança pública que o governo fez uma lavagem cerebral horrorosa no protagonista Alex em Laranja Mecânica. Tudo bem, ele era um delinquente juvenil, ele de fato merecia punição pelos seus crimes, mas será que a punição a mais adequada deve violar os direitos humanos? Será que essa realmente é a melhor solução? Eu não sei responder essa pergunta. Como eu falei, o meu trabalho não é encontrar soluções para o problema da segurança pública. O meu trabalho é falar sobre livros na internet. E é por isso que eu quero terminar esse vídeo recomendando fortemente que vocês leiam todos esses livros que eu trouxe aqui nesse vídeo. Os links estão todos aqui embaixo. Você também pode ver a playlist completa com a resenha desses e de outros livros de ficção científica. E eu quero concluir com uma frase do Ray Bradbury, que é o autor de Fahrenheit 451. A ficção científica é uma ótima maneira de fingir que você está falando do futuro quando na realidade está atacando o passado recente e o presente. Muito obrigada, até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.